Natália, bom dia pra você. Uma característica comum foi a imprudência, né? Em muitos desses casos. Conta mais pra gente. Oi, Marcelo. Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando o Balanço Geral Manhã. Imprudência, alta velocidade e em pelo menos quatro desses sete acidentes fatais, os motoristas estavam embriagados, né? Bêbados. Ou seja, assumiram o risco depois de encher a cara e pegar o volante aí, cometendo esses crimes, a gente pode chamar assim, né? Não foram só acidentes, foram crimes a partir do momento em que a pessoa assume a direção embriagada. Desses sete acidentes, todos de formas brutais ali, né? Acabaram matando pessoas e chama a atenção porque foram praticamente todos no mesmo dia, que foi o sábado. Começou com esse acidente que você tava mostrando aí agora, um acidente na T9, onde hoje houve esse capotamento depois de uma possível racha, né? Que eles estavam fazendo ali com outro colega. Houve esse capotamento, uma adolescente de 15 anos morreu. O segundo acidente, minutos depois do cruzamento da avenida T4 com a S4, o motorista da prefeitura de Cristianópolis, um homem de 61 anos, morreu na hora. Uma outra pessoa ficou ferida em estado grave no hospital. O terceiro acidente foi na avenida Perimetral Norte, no sábado à tarde. O Gleibson Henrique Vieira Xavier perdeu o controle da moto, bateu ali num poste, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu também. Também na tarde de sábado, outro acidente, aí foi no setor Crimeia Oeste, um carro bateu num poste, um pai embriagado, dirigindo com as duas crianças, os dois filhos, uma de 4 e uma de 2 anos atrás, nas cadeirinhas, mas mesmo assim, a criança de 4 anos ficou ferida e o de 2 não resistiu, morreu no local. Ele, inclusive, passou por uma audiência de custódia, esse pai, e foi liberado. O quinto acidente aconteceu na avenida Canaã, no Jardim Novo Mundo. Um motociclista de 31 anos bateu com a moto numa árvore do canteiro central, também não resistiu. O sexto aconteceu na madrugada, de sábado para domingo, na quinta avenida, no setor Leste Vila Nova. Eu estive lá ontem, inclusive, foi um acidente que a gente pode olhar assim até achar que foi bobo. Um carro passando pelo cruzamento acertou a roda de trás da moto, mas esse motociclista voou ali praticamente, foi lançado numa praça, a Praça Boa Aventura, que fica ali no setor, e infelizmente também não resistiu. O que chama atenção nesse acidente é que o motorista do carro fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. E o sétimo e último acidente fatal aconteceu na BR-153. Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de uma batida contra a mureta de proteção da BR-153, ali pertinho de Aparecida de Goiânia, viu, Marcelo? Final de semana pesado, principalmente por ter aí uma data comemorativa, que foi o Dia das Mães. Muitas mães passaram, infelizmente, esse dia chorando a morte dos seus filhos, viu? Notícia triste, né? Tão triste a gente ver aí pessoas jovens, uma adolescente de 15 anos, uma criança de dois anos de idade, dois aninhos, não tinha culpa alguma da irresponsabilidade do pai de ir pra distribuidora beber e pegar no volante. Ele foi preso, mas passou por uma audiência de custódia, foi liberado. Mesmo depois de confirmada a embriaguez, fez o teste do bafômetro, deu positivo, mas foi liberado. Uma criança de dois anos morreu, a outra de quatro ficou gravemente ferida, tomara que se recupere. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, Natália, daqui a pouco eu te chamo de novo pra gente falar sobre as investigações, porque em todos esses casos, policiais da DICT foram acionados, estiveram no local, e agora o trabalho da polícia é de investigar esses acidentes e, claro, punir os responsáveis. Daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, então, como andam as investigações.